Na verdade, o que eu queria muito mais era prestar os esclarecimentos e dar a minha versão, da versão da nossa administração, que estávamos lá até o dia 31 de dezembro, de tudo o que tinha acontecido e da veracidade dos fatos perante tudo aquilo que foi dito. Como eu já disse, eu pretendia não ter que fazer esse tipo de coisa, mas como foi citado, como a nossa administração foi citada e acusada e responsabilizada de muita coisa, nós tivemos que tomar essa atitude e pelo menos vir a público para esclarecer, fazer os esclarecimentos necessários, para que as pessoas tenham conhecimento das versões todas de tudo o que aconteceu. A gente espera que com isso as pessoas possam ter mais segurança e ter a certeza do que realmente aconteceu e tomar suas atitudes e fazer suas análises pertinentes e referentes. A questão dos cheques, que foram assustados no dia 2 de janeiro, na meu ver, totalmente sem sentido, sem justificativa nenhuma, e também é um decreto de calamidade financeira que volta a insistir. É uma prerrogativa do prefeito fazer, pode fazer esse decreto, emitir esse decreto a qualquer momento, isso é uma prerrogativa dele, que pode fazer a hora que ele quiser, apresentando as justificativas ao Ministério Público e ao Judiciário. O que eu não concordo é que, e por isso que eu vi a público manifestar, é que as alegações da calamidade financeira, em primeiro lugar, a meu ver, não batem, não são justificadas ao decreto de calamidade. Em segundo lugar, colocando a responsabilidade como se fosse nossa. Se fosse nossa responsabilidade, eu teria decretado calamidade financeira em dezembro, porque eu ainda era o prefeito. Então, o objetivo mais foi isso, de esclarecer os fatos e deixar para toda a nossa população, para que essa análise seja feita com todo o critério, com toda a isenção de tudo o que aconteceu. No final do nosso governo e nos primeiros dias do outro lado do governo. Qual a relação à lei que ele citou que foi maquiada de mais de 42 milhões? Na verdade, ele falou que foi maquiada. Na verdade, nós não entendemos isso. No meio juniço, no meio contábil, consultei os contadores que eu deveria consultar. E todos eles foram unantes de dizer que é um procedimento perfeitamente legal, é um procedimento perfeito, contábilmente feito. Não é só nós que fizemos isso. Além de tudo, esse processo que nós fizemos começou no ano de 2006 e até então nunca tinha sido contestado. E, na verdade, o que nós fizemos foi manter o mesmo parcelamento que já tinha sido iniciado em 2006 e que persistiu ao longo desses anos que nós tivemos à frente da Prefeitura de Patrocínio. Então, não existe, de maneira nenhuma, maquiagem de nada disso. De maneira nenhuma, quisemos maquiar. E fomos, sim, orientados pela nossa assessoria jurídica e assessoria contábil que o procedimento que deveríamos adotar é esse que foi adotado de fazer o lançamento dessa dívida do INSS em regime de caixa, mês a mês com o valor da prestação mensal que a gente era lançada e que a gente tinha que pagar. Só que é só o dinheiro de caixa? Deixamos. O total de dinheiro em caixa nas diversas contas da Prefeitura, contando as contas de convênio, somam algo em torno de quase 11 milhões de reais. Agora, dinheiro para uso efetivo, imediato, para qualquer uso, para qualquer tipo de uso, na conta que a gente chama de movimento, e para pagar principalmente funcionários públicos, tinha algo em torno de 3 milhões de reais que foram depositados no dia 30 e 31 de dezembro. Por esse motivo, se alguém perguntar, mas se estava lá, por que ele não pagou as contas de dinheiro? Porque ele entrou no dia 30 e 31, e nesses dois dias não existiam mais condições bancárias para fazer as transferências e os pagamentos que a gente queria fazer. Então, ficou algo em torno de 11 milhões no total das contas da Prefeitura e 3 milhões nas contas de movimento para uso imediato. De dívidas. Dívidas foram um total de 14 milhões de reais e descontando as dívidas com folha de pagamento, que era de dezembro, que pagaria se normalmente se paga em janeiro mesmo, sendo que se paga no início do mês seguinte. Ipsen, que a gente tentou pagar o Ipsen vendendo nortes e não foi permitido pela oposição. Então, mais INSS e mais as dívidas que são de dezembro, que são oriundas do mês de dezembro e que tem que ser pagas é no mês de janeiro, nós deixamos algo em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais de dívidas somente para que a Prefeitura pudesse fazer a quitação dessa dívida. Não precisa nem ser em curto prazo, porque ela vai ser paga de acordo com a negociação com os fornecedores. Então, essa é a dívida que nós deixamos. Para fechar a minha parte, o assunto está gerando mal-estar por parte da administração, especialmente da assessoria, com a imprensa local, especialmente jornais, em relação à publicação do diálogo oficial. Isso era feito nos jornais aqui de patrocínio. Qual a opinião do senhor? Olha, Jânio, eu prefiro até não emitir minha opinião, mas como cidadão eu posso dizer, sim, que eu acho que está errado, porque nós temos que prestigiar e contar com as pessoas que trabalham aqui em patrocínio, que militam aqui em patrocínio, que dão emprego aqui em patrocínio. Não foi por outro motivo que as dívidas poucas que nós deixamos para trás, nós deixamos com fornecedores de fora. Não que eles sejam piores do que outros fornecedores, mas porque os nossos fornecedores aqui de patrocínio têm que receber primeiro, porque eles é que dão emprego, eles que geram economia, eles é que giram a economia do município, eles que produzem emprego, produzem riqueza aqui dentro do nosso município. Então, eu acho que deixar de prestigiar qualquer que seja a fatia econômica, o grupo econômico, a atividade econômica em detrimento de outra, eu acho complicado, eu acho perigoso e acho que não condiz muito com a defesa que a gente faz tão intensa de patrocínio da nossa terra e da nossa gente.